Música Supremo Tribunal de Justiça rala o processo de audição para o fugitivo Arnolfo Tevez. A foi o Supremo Tribunal de Justiça liberta a tira do fugitivo Arnolfo Tevez e a segunda nem, também a lei é pedido a extradição do fugitivo Arnolfo em um país origem Filipina no Tribunal de Justiça rala o processo de audição onde a declaração fosse testemunha na Inhito na parte de defesa prepara. O que é o Supremo Tribunal de Justiça rala o processo de audição? O que é o Supremo Tribunal de Justiça rala o processo de audição? O que é o Supremo Tribunal de Justiça rala o processo de audição? O senhor Ferdinand Topazio, advogado conhecido, irei aqui, é a Filipina e vamos fazer o meu depoimento para o processo de audição? A defesa russa fugitiva Arnolfo considera que no país origem o processo judiciário não respeita as regras judiciárias do Timor-Leste estamos nem a que pense que fulantou lona lá ira pedindo a extradição com a Sinação Filipina. Pedido formar via diplomática lá estamos tribunais lá não se lhe aceita para o total de 40 dias depois o total de 80 dias depois o total de detenção pedido o neném lá todo o alaís pedido formar via diplomática lá ira também não é que tem que sair e também é um país democrático e tem a constituição arriba de direitos humanos mas é uma coisa que a Roma é uma coisa que a prisão lá não é? é uma coisa que a prisão lorou ainda não é nada que tem é triste porque Filipina não governa lá sério lógico, galera nem a cara que é mais tradida nem a cara que é extradita a minha cliente lá mas nem pedido lá tudo e regra que tem né? mas quando é 40 dias né? o máximo né? 30 de abril pedido tem que submeter lá 30 de abril pedido lá mais pedido formal via diplomática não é lá mais também não é amigável pelo menos rua Haviscorpos do Turmal para a Sina processo de audição né? preside Rússia Zuzia Jacinta Correia Ministério Público representa Rússia Procurador Jacinto Babo arguido reta a assistência legal Rússia Advogado Privado Na Intolo enquanto processo de audição né? marca presença moço Rússia e família Sassina em Tolo no moço comissário de direito humano filipinâniano Damião Gonçalves Tomás Soares GM Amém